Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Beleza, beleza, mais uma com todo carinho Nosso amigo João Batista tá aí curtindo aí Grande compositor, beleza? Mais uma pra vocês aí Saí daquela rotina Amor assim não quero ter Pensou que eu não viveria Independente de você Mas o tempo foi passando Eu consegui te esquecer Te desejo boa sorte E nunca mais quero te ver Não lembro que você existe menina E eu não quero nem saber Pensou que sem você eu não viveria Estou bem melhor sem você Não lembro que você existe menina E eu não quero nem saber Pensou que sem você eu não viveria Estou bem melhor sem você Mas o tempo foi passando Eu consegui te esquecer Não lembro que você existe menina E eu não quero nem saber Te desejo boa sorte E nunca mais quero te ver Pensou que sem você Pensou que sem você eu não viveria Estou bem melhor sem você 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 Ela é o bem melhor sem você Ela foi embora e me deixou sem rumo Não me liga mais e bloqueou meu número Não me deu notícia, eu ouvi dizer Que ela não me quer mais e me pediu pra eu esquecer Eu fiz um apelo e mandei um tampedo assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais e que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Ela foi embora e me deixou sem rumo Não me liga mais e bloqueou meu número Não me deu notícia, eu ouvi dizer Que ela não me quer mais e me pediu pra eu esquecer Eu fiz um apelo e mandei um tampedo assim Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Pra dizer que não me ama Liga pra mim Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto